O Festival de Artes de Arzila é um dos pontos altos da agenda cultural marroquina. Todos os anos, artistas de Marrocos e de vários países do mundo dedicam-se à pintura mural e a várias formas de arte ao ar livre. A cidade tem uma longa história de intercâmbio cultural, desde a presença dos fenícios à dos portugueses e espanhóis. Este ano, Bahrein é o convidado de honra. As trocas culturais entre o reino do Bahrein e o de Marrocos são muito importantes. Quisemos oferecer uma grande variedade de coisas. Houve uma exposição de arte e na última noite ouvimos um concerto de música tradicional. Esta noite há outro concerto e um evento com escritores do Bahrein. Quisemos que o festival fosse o mais rico possível. Nabila Alkayer foi uma das artistas convidadas para representar o pequeno estado do Golfo Pérsico. É interessante trabalhar aqui com artistas de várias partes do mundo. A própria beleza da cidade de Arzila inspira-nos para trabalhar. Um dos grandes destaques da programação, uma orquestra de música clássica do Bahrein que mistura instrumentos ocidentais e orientais sob a direção do maestro japonês Misa Jonuki. O repertório é selecionado e tocado pela Orquestra Nacional do Bahrein sob a direção do aclamado chefe de orquestra japonês que é embaixador da Paz, do Japão e da Unesco. O festival organiza um ateliê prático de serigrafia e gravura. Uma oportunidade para artistas de vários países trocarem conhecimentos e técnicas. No próximo verão, o muro da Medina de Arzila voltará a ser branco para dar oportunidade a um novo grupo de artistas de recomeçar tudo outra vez.